A quem comparar contigo Deus, lá no céu como na terra, porque adeu o meu coração, reconheço o seu amor, Deus que aceitou ser maltratado, morrendo para mim, Deus que está acima de tudo, tu és tudo que eu tenho, meu Pai. Tu és tudo que eu tenho, meu Pai. Tu és tudo que eu tenho, meu Pai. Cante conosco. Tu és tudo que eu tenho, meu Pai. Aí em casa, cante conosco. Tu és tudo que eu tenho, meu Pai. Mais uma vez. Tu és tudo que eu tenho, meu Pai. Por isso, Emmanuel. 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 Amém. 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 Sabe o que? O nosso Deus estamos a clamar, Ele é o Emmanuel. Quer dizer, o nosso Pai está aqui conosco. Ele está presente conosco. Mas não queria ser egoísta, cantar este Emmanuel sozinho. Queria convidar o meu irmão que está em casa. Vamos cantar todos juntos, Emmanuel. E aqui, dentro deste lugar, Queria também dar a oportunidade ao meu irmão, Que veio de Angola, Também é obreiro da casa do Senhor. Rapidamente estou a chamar o meu Mano Becas. Faz favor, vamos interpretar junto essa canção. Emmanuel. 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 É mais, é mais, é mais Obrigado pela tua força No mundo de hoje, muitos já não estão conosco Mas a senhora acordou-nos esse belo dia Obrigado, Pai Amém 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 Estamos numa tarde De celebração de glória em glória Ai, amado Senhor Estamos numa tarde de celebração de glória em glória Diga ao Pai, agora começa a me levar de glória em glória Sabes o que? A Bíblia nos conta a história de um paralítico na piscina de Betês Jesus quando apareceu O homem estava aí 38 anos Não tinha ninguém para o ajudar Mas o homem quando viu Jesus Depois de Jesus ter feito a pergunta Ele começou a contar histórias a Jesus Mas eu quero dizer ao que Os teus problemas não há necessidade de contares a história Mas tens que olhar diretamente para a tua cura Olhando para a cura é só dizer Pai, me leva de glória em glória Me leva de glória em glória Me leva de glória em glória Na tarde de hoje quero viver a tua glória No dia de hoje quero viver a tua glória Yes Assim De glória em glória De glória em glória Me leva Me leva De glória em glória De glória em glória Me leva Me leva Nas profundezas Da santidade Me leva Me leva Me leva Me leva Nas profundezas Da santidade Me leva Me leva Me leva De glória em glória Me leva Oh De glória em glória 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 Teu glória ao glória, teu glória ao glória Tu m'a amado, tu m'a amado Teu glória ao glória, teu glória ao glória Tu m'a amado, tu m'a amado Teu glória ao glória, teu glória ao glória Teu glória ao glória, teu glória ao glória De glória em glória, de glória em glória Me levar, me levar Nas profundezas, nas profundezas Da santidade Me levar, me levar Canta comigo assim agora Me levar, pra sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Me levar, pra sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Me levar, pra sala do trono Mostra a tua beleza Me levar, pra sala do trono Quero ver sua paz Quero ver sua paz Me levar, pra sala do trono Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.